Fala aí galera, entro bom aqui, quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal seguindo aqui com o projeto Sacerdote, eu não lembro mais qual é a parte, já foram tantos vídeos e vamos lá, a informação que eu tenho aqui é que acabamos de pegar a Elite Level 300, tá? Então o Level 146, imagino que amanhã sem problemas pegaremos 150 e aí essa parte de Level por enquanto a gente já vai ter suprido, tá? E o que acontece aqui, eu comprei uma quantidade considerável aqui de penas divinas, ok? Asas divinas, direitinho aqui, a gente vai dando aquele up maroto na asa e vai estar upando algumas outras coisas que tiveram, o personagem vai estar upando aqui para passar toda essa informação para vocês, deixa eu ver se está aqui mesmo está um pouco mais para o lado aqui, vamos lá Agora a gente começa a entrar na asa que eu acho mais bonita, tá? São realmente asas que parecem asas, não parece que alguém cagou em cima de você em forma de qualquer outra coisa, tá? Eu sou muito a favor, já falei isso em outros vídeos Por favor, se vocês conseguirem mudar a cor do skin de verde para preto ia ser tão legal Porque as asas verdes são horríveis, entendeu? De todos os modelos são horríveis Essa lilás aqui é muito foda Muito foda mesmo Acho muito maneiro Eu vou até equipar ela aqui Deixa eu fechar aqui Olha mano, que coisa foda Olha isso Vai ter até a thumb dessa vez vai ser essa Eu acho ela foda Ah, já voltamos aqui Vamos voltar upar Está chegando já no final, acaba Eu acho que eu até comprei mais do que devia Mas a gente já vai deixar Ó, faltou Eu achando que mole Não foi Será que alguém dá venda aqui? Compro Cadê? Deixa eu ver se tem alguma sobrando aqui É uma quantidade maneira Compro 2G PM Gravando Enquanto isso A gente vai para outras funcionalidades Que eu tinha que upar aqui Bom, uma delas aqui é o Patrono Vamos abrir aqui Vamos lá Com sorte A gente consiga Por esse sistema Com sorte Mas muita sorte mesmo Esse aqui é um dos sistemas Que assim Ele, lógico Ele dá um atributo muito interessante Que é a velocidade de ataque Porém Ele Assim De todos os sistemas Ele é um Tem importância assim De 8 para 10 Não é muito lá Essa coisa não Mas Vamos lá Isso aqui falha muito Falha muito Vocês vão vendo aqui O contador aqui Do lado Está 2.122 Olha Ele vai aumentando 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 E não Não vai Não vai De jeito nenhum Olha isso Eu abri 8 caixinhas Cada caixinha Se não me engano Vem mil Acabou E não foi Não foi Outras coisas Que nós temos aqui Nossa Que é lasca Esse aqui eu vi Um carinha vendendo Por 1D Eu comprei Vamos aqui Abrir o super título Cada pacotinho desse Vem 100 Aí a gente Já dá um Um Ope maneiro Mas pelo menos Tentar pegar o último O último Dá vários atributos Então vamos lá Não foi Já saiu já O vídeo de hoje Depois eu vou olhar lá Para saber se saiu ou não Tá Aqui Foi Deixa eu ver se temos mais alguma coisa Para upar aqui Hum Não 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 vou upar mais a alma Seria interessante se tivesse mais alguma coisa Para upar Mas eu não tenho como Ah tá Eu Deixa eu ver aqui Por que Cadê o pacote Aqui Tem esse pacote aqui De 150 cupons Mas porém tem que Abrir todos E eu acho que não chega Aqui 80 Cadê aqui 80 Vezes 150 Igual 12 mil Eu ia precisar de mais 3 mil Para chegar Para a gente fazer o rugido Aqui não vai ser possível não Deixa eu ver se tem alguém Vendendo alguma coisa aqui Que possa ser interessante Não Não Vamos ver aqui Esse aqui Não E esse outro aqui Não E esse carinha aqui 3G Ah Foda-se Vamos comprar Essa porra Vamos ver aqui Vamos mais uma Então nós ficamos na dourada A dourada é legal Ah tá Mostrar a build para vocês De como está ficando A parte de rola Não mudou nada Continua a mesma coisa Eu roubei aqui a barrinha do meio Para ter uma cura razoável Ó A nossa cura Deixa eu dar uma curada aqui Ó Tá em 3.8 KK De cura Assim É uma cura real Ó Aqui E a parte da build Como eu acabo tendo bastante ponto Não foi difícil criar uma build aqui Que acredito eu esteja de boa Tá Basicamente na torre do meio aqui Eu botei 5 pontos em tudo A torre aqui da direita Eu também botei 5 pontos em tudo Agora aqui na torre da esquerda Eu botei 1 ponto em cada E só na última mesmo Que eu coloquei o raio de sangue mestre Level 5 Tá E as magias aqui de 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 level 120 mais No caso assim No caso do elite level Eu botei aqui O despertar já está 6 E Esse Despertar 2 aqui está 3 Tá Porque é o que dá para upar Baseado no meu elite level E aqui as magias de level 130 e 140 Eu coloquei 5 pontos em cada Já que Tanto a fenda de sangue Quando a fenda de sangue 2 Elas são acumulativas Então Eu vou botar o pano também E também botei aqui O mar de sangue ilimitado Nível 5 Tá E ainda tem bastante ponto Ainda para me distribuir Então não vai haver problema De deixar essas duas magias Full Tá Então não vai ter problema mesmo Nossa o povo aqui é agressivo Bom gente É Infelizmente não tem muita coisa Para me mostrar Além do Do que eu já fiz Tá Agora a gente vai tentar A gente já está com 2.7k de ataque mágico O 2.4 barra 2.6k de defesa física E 15k de HP Ok Estamos aqui com 44 mil de inteligência A gente nosso já está começando a ter uma forma Tá E desta forma É Ficará Assim por enquanto Pelo menos até a gente Poder trazer mais algum upgrade Tá Eu vim trazer mais esse para você A não ser que Eu consiga um pouco mais de Asa divina E vim para gravar só asa divina Pegando a última Não é tão vantajoso Até porque Eu quero fazer vídeos de 10 minutos E não adianta nada Vim aqui para trazer para você Um vídeo de 2 minutos Eu pôr na asa Tá bom Então a gente vai deixar agora Para a semana que vem Voltar a gravar Porque aí na semana que vem Tem a manutenção Aí de repente com eventos novos A gente aparece com mais alguma coisa Para vocês Ok Bom Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Lembrando que a gente está chegando a 600 inscritos A gente vai estar sorteando uma quantia maneira aí para vocês Tá Então se você ainda não é inscrito Se inscreva Pega o celular do vovô Da vovó Do titio Da titia Da mamãe Do papai Do irmãozinho Da irmãzinha De quem vocês puderem Vai lá e pum E se inscreve no canal Para dar aquela moral E assim você ficar Mais próximo de estar Ganhando Uma quantia super irada Ok Então conto com vocês Um grande abraço Valeu galerinha Partiu Fui